Minha gente, boa noite, a partir de agora, da Praça Maria do Rosário de Brito. E as vias do Cariri, com Elito Idosa e Simone Pauluc, orgulhosamente apresenta o Elito Nogueira, entre amigos. E com um pouco respeito ao lugar, vamos começar cantando a nossa música, Elito Alcântico. Entende? Nós estávamos conversando ontem, pelo tempo, a história toda, mas a ideia dessa música surgiu exatamente quando eu morava um pouco antes. O pessoal por aí fala muito do Nordeste, chamado de Terra Seca. E aí, aqui, é muito diferente disso, esse oásis que a gente tem aqui. E aí, pra fazer a música, surgiu a ideia assim, eu pensei inicialmente, eu quero falar das coisas do Caldas, né? Pelas pessoas de outros locais que não conhecem. E aí, acho que isso aqui é uma terra seca, né? O C-C-A-Rá. E eu pensei assim, não, o Cariri tem bastante água, né? É assim, né? É bem diferente de alguns outros locais. Realmente, a gente tem uma palceira aqui no C-A-Rá, aqui, ó. Mas, mas, o nosso cara é aqui abençoado. E eu fiz a seguinte, fiz uma comparação ali, não. Pegando um provérbio existente, já, o pessoal diz assim, olha, em terra de cego, quem tem o olho é rei, né? Bom, então, já que aqui é terra seca, o Cariri tem bastante água, então, quem tem água é rei, né? E foi daí que surgiu a ideia do nosso Caldas, assim, a coroa do rei Cariri, né? Porque o Cariri tem água bastante, e em terra de cego, quem tem o olho é rei, então, em terra seca, quem tem água também é rei, né? Então, tá aqui. E aí, saiu essa, essa nossa ideia. Sim, sim, vamos cantar junto, né? Eu tô no Caldas, presente da natureza, Deus criou essa beleza, e nos deu pra conservar. Eu tô no Caldas, tomando banho na fonte, mergulhando entre montes, nessas águas límpidas. Eu tô no Caldas, no Cruzeiro, a paisagem, mas parece uma miragem, é beleza colossal. O Cariri é sua exuberância, e aos pés a magnífica instância, sem igual. E o bom Jesus, abençoando as águas, pela fé que se renova cada raio matinal. O Nevoeiro, vem subindo a colina, suscetendo a negrina, que passou pra resfriar, a parede verde da encosta, da chapada, que se torna estremissada. Com esse ferro a churro do ar, no bando é árvore que é braço, de mata planta e da riqueza da botânica. A flor se limita, que invadir o gelo e o pão em cima, com o banho a calma, a saiba e o fim. Esse reluto da felicidade, é batizado de caldos coroando da riqueza. Essa terra é linda, lúdica, mágica, com a liga, isso me prende aqui. É pra sonhar, é pra viver, é pra curtir, se eu tô no caudas, tô na coroa do rei Caí. Eu tô no caudas, presente da natureza, Deus criou essa beleza, que nos deu pra conservar. Eu tô no caudas, formando o banho na fonte, mergulhando entre montes, nessas águas límpidas. Eu tô no caudas, um cruzeiro, a paisagem, mas parece uma miragem, é beleza, cola, sal. O cariço, a exuberância, o fioce, a magra, a indiferença, essa igual. E o bom Jesus, abençoando as águas, pela fé que se renova cada raio matinal. Regulei, vem subindo a colina, sou servendo a negrina, que passou pra resfriar. A parede verde da encosta da chapada, que se torna extraviçada. Com esse véu a flutuar, no balneário um pedaço de nada tanto. E a riqueza da monta única, aflorou sem limitar. Cheio de papinho, gemoludo, risco, pulo, pulo e gargalo, para sair bem doitinho. Esse renúncio da felicidade, é batizado de cada coroa do Cariri. Essa terra é linda, linda, mágica, polinidade. Isso me prende aqui. É pra sonhar, é pra viver, é pra mentir. Se eu tô no caudas, tô na coroa do meu Cariri. Essa terra é linda, linda, mágica, polinidade. Isso me prende aqui. É pra sonhar, é pra viver, é pra mentir. Se eu tô no caudas, tô na coroa do meu Cariri. E aí, o Caldas, o que é que você pode dizer do Caldas? Está excelente, né? Com essa palavra maravilhosa. Você pediu pro papai cantar uma música. Servindo o bom da noite, a sopa maravilhosa. Então, vem pro Caldas, a Praça de Alimentação, saborear. Nós estamos esperando por você. Eu acho que é tudo para ser amizade. Muito bom. E aí, tá gostando? Caldas é um pedaço de um paráquio. E você? Beleza, melhor. Lugar não há. Não há. É isso aí, gente. Olha, a Praça foi inaugurada recentemente, convidando você para vir participar aqui, ó. Comer uma comida de chique, estar aqui no Cariri. Um pedaço do Caldas, certo? Vem você também participar desse lugar maravilhoso, estando por você, tá bom? Muitas pessoas ainda não sabem que foi inaugurada, mas a gente, a gente, o quiosque, está aqui. Vem pra cá você também, tá bom, gente? É isso aí. Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas sozinho só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Eu quero um amor maior Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Mesmo sem querer Eu quero um amor maior Quero um amor maior Quero um amor maior Quero um amor maior que eu 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 E aí